Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal e hoje vou compartilhar com vocês alguns produtinhos pra casa, produtos, itens, vamos dizer assim, pra casa que eu amo demais e como eu sei que tem muitas donas de casa, assim como eu, que me acompanham aqui, que amam diquinhas, que amam descobrir novos produtos ou talvez vocês já conheçam alguns, claro, mas enfim, e compartilhar com vocês os que eu mais amo e uso sempre. Espero que vocês gostem da ideia do vídeo, não se esqueça do joinha, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e agora sim, bora lá! Eu vou começar mostrando pra vocês esse aspirador aqui, que na verdade ele é uma vassoura elétrica, ele tem o cabo maior e tem uma vassoura na ponta, só que dessa marca aqui eu não recomendo pra vocês, que é a cover, porque assim, essa parte aqui eu usando só com esse acessório aqui, ele é maravilhoso, ultra mega potente, eu amo porque tem essa parte aqui bem fininha que eu posso entrar nas entradinhas, sabe? Da janela, das portas, eu amo demais. Só que a vassoura, ela tem, eu já, eu acho que eu levei até lá pra baixo, ela tem uma espécie de escova dentro dela que ela não pega todas as sujeiras de casa, tipo assim, desse tamanho, porque como ela tem uma roda dentro, uma escova dentro dela, ela fica muito estranha, então ela captura pelas coisas pequenininhas, mas não é como o aspirador normal, que ela, que puxa tudo. E esse daqui eu já gosto de usar ele desse jeito assim, que tipo assim, primeiro de tudo, eu amo a ideia desse aspirador aqui, porque ele não é, você não precisa conectar na tomada enquanto você está usando ele, você precisa carregar a bateria dele, porém, óbvio, depois que você não estiver usando. Então, esse é um ponto positivo que eu amo demais, que eu fiquei apaixonada, porque aqui em casa tem aquele problema, se eu ligar várias coisas junto, a corrente cai, então eu tenho que ir lá fora pra ligar de novo, é um saco. Então esse daqui eu posso usar, por exemplo, enquanto eu estiver lavando aqui a roupa, enquanto a bebê estiver ligada, lavando a roupa, não lavando a louça, que não tem nenhum problema, e por isso eu amo demais. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo, que vocês podem encontrar dessa, desse aspirador aqui, dessa vassoura elétrica, e aí vocês dêem uma conferida aqui embaixo. Seguindo em acessórios, eu mostrei lá no meu Instagram que eu quebrei o meu MUBI. MUBI, pra quem não sabe, é esse negócio aqui, que tem aquela... eu não vou conseguir mostrar inteiro, o cabo, mas eu mostrei no vlog, no vídeo de ontem, e eu quebrei o cabo do meu outro MUBI. Gente, sim, consegui quebrar... olha, é uma coisa fora do comum. O Luca falou, como você conseguiu quebrar esse negócio? Gente, não sei. Eu fui forçar ele pra limpar lá fora, que tinha um... acho que cocô de passarinho, e eu fui fazer força, e aí o negócio simplesmente envergou. E aí eu encontrei esse daqui no supermercado Hipertosano, que é simplesmente mais maravilhoso, sem dúvidas. Ele é um... uma única... um único balde só, e aí ele tem essa parte aqui, que levanta. Então eu encaixo a escova, a parte da escova aqui, da vassoura, encaixo nesse negocinho aqui, e aqui em cima ele roda pra poder secar, e aí eu dou um clique, ele vai pra baixo, e roda dentro da água. Gente, isso é maravilhoso. Uma coisa que eu morri de rir comigo mesma. Ela tem uma borda aqui, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas, ó, ela tem uma borda aqui, e aí quando eu fui jogar água fora pela primeira vez, eu falei, caramba, como inventaram esse negócio e fizeram uma borda aqui, e a água não sai de jeito nenhum, porque eu estava jogando a água por aqui. E a gente tem que jogar água por aqui, porque esse negocinho aqui, ele levanta, ó. Tá vendo que tá cheio de buraquinhos? A água sai todinha por aqui, eu falei, meu Deus do céu, muito inteligente. Mas, enfim, eu simplesmente fiquei apaixonada, e depois eu fui entender que, óbvio, que essa borda aqui é pra água, não sai toda pra fora, quando eu for secar a vassoura nessa parte aqui. Então, é, são coisas que acontecem, acho que só comigo. Mas, enfim, esse daqui é o Mopi, que eu fiquei simplesmente apaixonada, e eu encontrei ele no Hipertosano. Vou ver se eu acho em algum site esse mesmo aqui, coloco o link aqui embaixo pra vocês. Depois de acessórios assim, eu tenho esse Swiffer aqui, na verdade eu tenho todos os dois, que é esse daqui pra casa e esse daqui pras móveis. Gente, isso daqui, pra quem tem cachorro e gato principalmente, cachorro e gato juntos, gente, isso daqui é muito maravilhoso. E óbvio, não só pra quem tem animaizinhos em casa, mas assim, pra cabelo. Nossa, gente, isso daqui é impressionante. Donas de casa, minhas amigas que me assistem. Se você ainda não tem esse negócio aqui, compre porque vocês vão ficar louco. E é óbvio que o meu cartão de memória encheu, né? Mas voltando, esse negocinho aqui é muito maravilhoso. E aí depois é só colocar os paninhos, se eu não me engano se chama de microfibra, que, gente, captura pelos demais. E eu gosto mais ainda dele porque ele tem essa parte aqui que ela é rotatória. Então aí você pode fazer tanto assim como assim e virar ela, que é muito bom. Então, principalmente debaixo da cama, fica limpíssimo, maravilhoso. Pega todos os tipos de pelo possível. E a poeirinha, sabe? Poeirinha fina também. Maravilhoso. E... Dá uma olhada. E já esse daqui eu uso pra passar nos móveis. E já esse daqui eu uso pra passar nos móveis, que é a mesma coisa. Pega a poeirinha fininha. E aí não precisa ficar ali passando pano, passando não sei quantas coisas. E ele é muito maravilhoso. Esse daqui também a gente vai trocando só essa parte aqui. E geralmente eu encontro sempre no supermercado as caixas grandes em promoção. Então eu acho que vale super a pena. E aí a gente vai retro... Retrocando. Retroca... É... Trocando o refiozinho. Que no caso é essa esponjinha aqui. Vou agora mostrar pra vocês produtos para limpeza que eu amo, que eu sempre compro, que eu sou viciada. Primeiro de tudo que vocês já viram em vários vídeos de faxina. Esse... Esse... Ace gel aqui. Gente, esse negócio é maravilhoso. Eu amo também o cheirinho dele, que é muito bom. Eu uso praticamente em tudo. Pra lavar lá fora o chão. Pra limpar o banheiro. Pra limpar a pia da cozinha. Pra limpar o balcão da pia. Amo demais e uso muito, muito, muito. E ele pode usar até em roupas. Maravilhoso. Esse daqui é candedina. Candedina é... Água sanitária? Não lembro. Mas é muito maravilhoso. Amo demais. Toda vez que eu falo amo demais, agora eu fico rindo. Porque todas as meninas agora estão falando. Você fala muito, amo de a mais. Você fala muito, amo demais. Gente, costume. Não tem como. Eu tento mudar assim, mas o negócio sai automático. E na hora que eu vou ver, já falei e tal que. Outro produto que eu amo demais. É esse... É esse spray aqui pra poder limpar vidros. Apesar que... Eu limpo vidros aqui em casa, uma vez na vida, uma vez na morte. Porque, gente, eu não tenho saco pra limpar vidros. Principalmente a porta aqui da cozinha, que eu tinha falado pro marceneiro. A gente vai fazer a porta metade de vidro, metade de madeira. Porque quando a Nina fica lá fora, ou quando ela fica aqui pra dentro e fica encursando lá, suja demais. E eu falo assim, gente, olha. Desisto. Não limpo. E aí eu limpo bastante as janelas. Espelho também. Ele é muito maravilhoso. E, gente, desde quando eu me mudei pra cá, o meu sogro usava esse negócio. Eu fiquei apaixonada. O cheirinho dele também é bem gostosinho. E eu amo demais. E eu gosto bastante. Outro produto... Outro produto em spray que eu gosto bastante também é esse aqui da Napisan. Se eu não me engano, foi a Isa que me indicou os produtos da Napisan. Isa, confirma pra mim. Eu estou apaixonada nesse produto aqui. Esse daqui eu uso praticamente com a mesma coisa desse daqui. Mas esse daqui eu uso mais só na parte da cozinha. Que ele tem um cheirinho de limão. Ai, eu sou apaixonada com produto de limpeza com cheirinho de limão. Esse daqui vocês estão vendo também que já tá no finalzinho. Eu comprei em promoção com dois. Então eu tenho outra reserva ali. Então estou ok. E da mesma marca Napisan, eu amo esses lencinhos umedecidos aqui que eu passo nos móveis. Que eu passo em todo canto. Que tiver uma sujeirinha eu estou passando. Eu limpo o fogão também com ele. Ele é higienizante. E tem cheirinho de limão também que é da mesma linha desse daqui em spray. Muito maravilhoso. Como desinfetante, eu tenho dois pra mostrar pra vocês. Que são os que eu mais... Que são os que eu mais... Que são os que eu mais uso... Que são os que eu mais uso. Que frase diferente. Estranha pra falar. Mas enfim. É esse aqui da Ajax. Ajax. E esse daqui Fabuloso. Se for pra mim escolher, sem dúvidas eu escolheria o Fabuloso. Porque gente, isso daqui a gente deixa a casa cheirando o dia inteiro. Eu amo os dois, mas eu uso mais o Fabuloso. E ele tem também várias opções. Acho que esse daqui da Ajax também tem várias opções. Mas é sempre esses dois aqui que eu compro. Esse daqui de lavanda. E esse daqui de... Giordino em Fiore. Jardim em Flores. Outro produtinho também que eu sou viciada. É esse Fibreze aqui. Eu gosto bastante pra poder passar nos tecidos. Porque aqui em casa eu faço a troca dos tecidos. Roupas de cama. Da cama minha e da Alice. A cada 15 dias. Então nessa metade. Nesse meio período. Eu gosto de ficar passando esse produto aqui. Que ele elimina odores. Sabe? Mal cheirinho e tal. E tem ele também pra... Eu tenho ele também na verdade. Pra eliminar cheiro de animais. Sabe? De animais de estimação. Cachorrinho, gato. Enfim. Muito maravilhoso. E por fim um produto que eu uso bastante também. Que vocês já viram em vários vídeos de faxina. É esse Mandiapolvere aqui. Ele é um spray para... Madeira? Móveis de madeira. E como vocês sabem que a maioria dos meus móveis são de madeira. Eu uso bastante ele. Gente, isso tem um cheiro tão gostoso. Mas tão gostoso. Ah, eu amo demais. E esse foi o vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do joinha. De se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos. Um big beijo. Fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau.